Graças a Deus da parte de Jesus para você, para sua casa e para sua família. Hoje é 21 de fevereiro de 2021. E hoje o nosso devocional é sobre orgulho. Uma palavra de orgulho, sobre orgulho, que está lá em Enxas, capítulo 9, nos versos 5 a 9, que diz assim, E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que o remanescente nos escape, para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos. Todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido a misericórdia a nós, à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. Aqui, Reisdras está orando ao Senhor, falando sobre o momento que o povo de Israel vivia, quando ele se humilha diante do Pai, esse movimento de rasgar as roupas, rasgar as vestes, era um movimento de grande humilhação. Toda vez que alguém precisava, queria se humilhar diante de Deus, ele tinha esse gesto de rasgar as vestes, só que depois fica um gesto tão religioso, que a palavra depois diz, olha, não age as vestes, mas tem os seus corações. Então era um momento de humilhação profunda do sacerdote, do líder, Reisdras, com Deus. O povo sofreu muito, estava encarcerado, Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, para libertá-los do cativeiro Babilônico, e agora ele está se humilhando, e orando, e intercedendo. Então, para que tudo isso não aconteça, para que a humilhação não aconteça, ou para que as consequências sejam menores, Então a gente precisa caminhar num momento de intercessão, e estar orando junto com aquelas pessoas que precisam. Tanto que você percebe que o povo casava com mulheres de reinos pagãos, não ouvia a palavra dos profetas, não seguia a palavra dos sacerdotes, mas eles, mesmo estando fora disso tudo, ele sempre faz, ele ora, falando sobre as nossas transgressões. O texto é muito claro, quando ele diz assim, por causa das nossas iniquidades, a nossa transgressão cresceu até os céus, ou seja, ele se coloca junto, ele intercede pelo povo. Então, para você viver um tempo de restauração, você tem que baixar o seu orgulho e interceder pelas pessoas que estão ao seu redor, e também se colocar na situação, sempre orando e sempre caminhando, porque, como sempre tem dito, o reino de Deus não é um tribunal, mas sim um hospital, e precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar orando, intercedendo para essas pessoas. E aí, o segundo aspecto que chama a atenção é que o rei da Pérsia, que nem era o reino de Deus, era um outro reino, pagão, é usado por Deus, Deus já tinha falado pelo profeta, profetizado sobre a vida dele, ele vem e libera o povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir a Judá, reconstruir o templo, e o povo aceita a presença do rei Cílio, mesmo não sendo do povo. Tem gente que, infelizmente, por causa do seu orgulho, ainda quer mandar em Deus, na forma como Deus vai agir na sua vida. E é muito complicado isso, porque Deus tem os seus métodos, Deus tem o seu jeito, e às vezes Deus usa das pessoas que a gente menos esperava para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, e que Ele vai, Ele está no controle de tudo, e que Ele vai resolver o nosso problema da maneira dEle, do jeito dEle, para nos ensinar alguma coisa. Então, dois aspectos em relação ao orgulho que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, Esdras, orar, interceder e se humilhar diante de Deus para a restauração do povo. Segundo, eles aceitarem que alguém que não era do reino deles viesse em seu socorro e o libertasse. Às vezes Deus quer fazer grandes coisas em nós e nós não deixamos, não permitimos, ou não queremos, por causa do nosso orgulho. Que você sempre esteja diante do Pai, com o coração quebrantado, humilhado, para receber e ouvir da parte dEle aquilo que Ele quer te falar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa essa vida que está vendo esse vídeo e que o orgulho jamais tome conta do nosso coração, que a soberba não tenha espaço no nosso diante. E que nós, como Igreja do Senhor, sempre sejamos uma Igreja voltada para a Tua Palavra, voltada para os Teus ensinos, voltada para aquilo que o Senhor tem nos deixado através das Suas Escrituras e jamais o nosso orgulho venha a prevalecer. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz e até amanhã. Seja assim, Deus abençoe. Um abraço. Um abraço.